Oi, pessoal! Tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para um vídeo muito legal, é claro! E eu vou reagir a um vídeo muito bacana de Gacha Studio. Esse jogo, né, que você pode produzir animações, histórias, e que, claro, vocês adoram pra caramba. Ai, meu Deus do céu! E adivinha só, nós vamos conhecer a menina mimada! Então, uou! Mas antes, é claro, eu preciso saber de uma coisa. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu preciso que você deixe o seu like e se inscreva no canal. E, claro, mande aqui, né, esse videozinho para os seus amigos, pra eles conhecerem também. Agora eu vou tirar um lado desse fone aqui, ó, porque eu fiquei muito estranho, não vou mentir pra vocês, mas beleza. Então, vamos lá! Ah, outra coisa, me siga no meu Instagram, que tá aqui embaixo, que eu vou passar aqui na tela. Ai, ai, parece que eu sou biruta às vezes. Contagem em 3, 2, 1, já! Vai nascer! A Clara, pelo visto, é a mãe, já nasceu. Ah, que foi, filha, que é mamá? Ah, ela tá bem, belezinha. Ah, tudo bem, que fofa! Ah, tá de vestido! Como assim? Desligou a TV e tá pedindo roupas novas? Mas, filha, você já tem muita roupa. Boa, 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 eu quero, eu quero, eu quero! Tá bom, a gente vai comprar. Ixi! Vocês perceberam uma coisa? Eu já comecei percebendo. Ó, a mãe, pelo visto, já tá querendo, né, comprar algumas roupas e fazendo as vontades da filha. Olha isso, ela não pode fazer isso, não, senão daqui a pouco a criança vai mandar na própria mãe. Ixi! Olha essa birra! Ela vai apanhar! E merecido, né, pelo amor de Deus. Ela só quer as roupas mais caras, mais bonitas. Além de a mamãezinha dela, assim, ser super gente boa, né? E já dar uma roupa, ela quer dar, assim, ó, o palpite dela, querendo a mais carinha e tudo mais. Ah, tá, nós vamos querer essa roupa, contando. Deu 40 reais, toma. Ah, tchau, volte sempre. Eu nem queria essa roupa, ela é muito feia. Risa adora, a filha mimada tá passando dos limites, não tô gostando disso, não. Cara, ela tá cheia de brinquedos, mas muito brinquedo mesmo. Ó! A mãe só pediu pra ela dormir e já começou a birra, o choro. Ela é muito mimadinha. Ai, ai. Olha, olha, que coisa mais feia, sério. No outro dia... Acorda, filha, você vai se atrasar, se ficar enrolando. Ela tem que ir pra escola, claro. Ah! Ela não quer nem estudar. Pra quem não sabe, estudar é muito importante, porque assim a gente pode ter um futuro mais lá pra frente, né? Tudo bem. Ai, ai. Ela tá andando muito, né? Chegou na escola, beleza? Bom, o que que é isso? Hoje é dia de jogo. Nossa, a roupa de todo mundo tá muito bonita, né? O Lucas, a Isadora, todos, 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 todos. Até a Gabriela também, né? Eles estão jogando juntos. Ai, meu Deus. O que que é isso? Ixi. A Isa está furiosíssima. Será que é ciúme? Ganhamos! Eu te ajudo. Ih, é ciúme, é ciúme, é ciúme. Ai, gente, caramba. Pelo visto, ela não gosta de ver a felicidade dos outros também, né? Sei lá. Coloca aqui nos comentários o que que vocês estão achando. Ó, a Lisa, que é a amiguinha da Isa, foi atrás dela, porque a Isa foi super gente boa, né? É que eu gosto muito do Lucas. Ela vai lá e beija ele. Eu quero, eu quero, eu quero. Esquece isso, amiga. Deixa isso pra lá. É, obrigado. Tá bom, agora ela parece que tá melhor. Eita! Gente do céu. Teve uma briguinha ali. Mas tá, blá, 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 blá. Ixi. Que briga feia é essa? Não acredito, ela vai cortar o cabelo da Gabriela. Que coisa mais horrorosa. Ela tá virando uma criminosa, gente. Ai. Ela deixou ela horrorosa. Ixi, ligaram. Ixi, ligaram pra mãe dela. A diretora, né? Ai, ai. Se eu fosse os pais da grande Izinha, né, do mal, mimadinha, eu deixaria ela de castigo pra sempre, porque não pode fazer isso. Assim, nas escolas, geralmente, nós vemos muitas, mas muitas histórias de que acontecem realmente isso. Tipo assim, uma criança cortar o cabelo da outra, mas, às vezes, elas são muito pequenas e não entendem, né? Mas quando a pessoa é maior e já entende, aí tudo bem, né? Não dá mais pra aceitar isso. Ai, ai. Estamos todas analisando isso, né? Vamos fazer uma análise completa da situação. Eu nunca achei que a minha filha faria isso. Ah, licença, chegou. Por que me chamou aqui? A sua filha apanhou de uma colega que cortou o cabelo dela e, caramba do céu, bateu nela e tudo mais. Ela é sua filha? Sim, infelizmente. Eu peço perdão pelo acontecido. Ah, a Clara, que é a mãe da Isa, né, é super gente boa. É totalmente o contrário da filha. Tipo, ela não puxou a mãe, porque a mãe é um doce. Até apagou aqui, ó, pro tratamento. Ela disse, não, não precisava disso. Mas quanto dinheiro? Uou. Eu insisto, fique com o dinheiro, não precisa me dar. Eu sei que ela errou, mas eu perdoo. Ah, essas duas mães são uns amores, sério. Muito fofas. Muito fofas mesmo. Agora eu quero ver o que vai acontecer, né? Vendo TV. Oi, filha. Oi, mãe. Como foi a aula? Foi boa. Acredita que eu fiz uma amiga nova? Que milagre, né? Se eu disser que você está de castigo, você acredita? Está de castigo. E eu, meu anço. Não, eu não quero ficar de castigo. Começou a birra. Depois de fazer essa palhaçada. Mas eu não estou acreditando mesmo. Eu nunca pensei que a minha filha ia bater em alguém. Agora eu estou a ficar sem TV, sem celular, sem brinquedos. E não vai mais sair de casa. Para a escola. E assim, só vai fazer o que eu mandar, né? No caso. A partir de hoje, você vai limpar a casa e vai fazer comida por um mês inteiro. Não adianta chorar não, meu anjo. Meu anzão. Agora vai ser por dois meses. Já começou a fazer a birra. E se continuar, vai aumentando os meses. Gostei dessa atitude, gente. Até o Steve está aqui falando. Gente, se vocês gostaram disso, deixe seu like e se inscreva no canal. Porque foi muito legal. Ah, isso é isso, Adora. Quem sabe você vire uma menina boa agora, né? De valor para seus amigos, para sua família, etc e tal. Isso é bem pouco, porque ela merece, né? Ela merece muito mais. Tinha que fazer muito mais coisa, sério. Ela está passando pano e tudo mais. Olha o pano. Bem preguétios. Leva o vidro de preguétios que eu pego a sete. E semana todo mundo quer... Não lembro mais a música, como canta. Perfeito. Limpando bastante. Estou gostando disso, hein? Quando a inimiga se dá mal e a gente tem que olhar tudo. Tchum, tchum, tchum. Está fazendo um bom trabalho até. Agora tenho que fazer o jantar. Uou, que evolução. Parabéns. Ela já trocou de roupa de novo, né? Botou uma agora para fazer o jantar. Uma ventalzinha para não se sujar da comida. Pronto. Ah, tudo bem. Lá vou eu. Agora ela vai se trocar. A gente trocou. Colocou uma roupa. Filha, o quê? Eu exagerei, né? Ah, com castigo. Mas tu sabe que você fez errado. Mas eu fiquei com um pouco de pena, claro, né? Eu fiquei com tanta raiva que eu acabei tirando tudo que tu fez. Então, é, eu peço desculpa. Mas, gente do céu, eu não acredito. A mãe... É uma coisa engraçada, né? Porque, assim... Ela... Perdoou. E mãe sempre perdoa. Então, eu achei legal. Achei interessante até. Ai, pediu perdão. Ai, que fofa. Que história mais fofa. Legal, eu gostei. É que no ditado, o coração de mãe sempre perdoa. E sempre dá mais uma... Ah, tentativa, uma chance pra filha. Pra ser uma pessoa melhor, né? Então, gente, eu queria saber uma coisa. Vocês gostaram dessa animação? Porque, sinceramente, eu adorei. Então, é o seguinte. Eu peço que vocês deixem o seu like. E, claro, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho das notificações. Que é pra você não perder nenhum vídeo. E só assim, eu vou saber que vocês estão gostando muito, mas muito, desse tipo de vídeo. Que é reagindo a animações de Gash Studio. De histórias super sensacionais. E se vocês têm sugestões de mais histórias que querem que eu traga aqui pro canal. É só colocar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Que é uma rede social que eu super interajo com vocês. Tá aparecendo aqui, ó. Tambor Game. Tudo bem? Um beijo no coração de cada um. Um queijo no coração de cada um também. E até os próximos vídeos. Tchau. Se inscreva no canal. E deixa o like bem legal. Uou.